O Estado de Direito, os tópicos de desafios de segurança e megatendências de que falámos na primeira semana. E muito em breve eu vou passar a palavra ao General Colley para falar sobre os mecanismos e o setor de segurança. O meu primeiro slide, o que é o Estado de Direito? Significa muitas coisas em várias coisas, as diferentes definições. Eu diria que o Estado de Direito é um princípio e um processo. Quanto ao princípio, é que as pessoas são tratadas igualmente perante a lei. O Estado de Direito é um termo académico. O by-law ou estatutos são aqueles que no poder político usam a lei para restringir o comportamento de outros, mas não deles. Agora, o Estado de Direito é contrastante. Quanto ao processo, o Estado de Direito não é só justiça ser aplicada. é igual também para todos sob a lei. Uma coisa realmente tangível. Falamos disso hoje nos pequenos grupos. E, nesse sentido, o Estado de Direito é um processo político e social, envolve o Estado, incluindo as forças de segurança e os cidadãos igualmente. E são geradas relações de confiança com os cidadãos com base nos padrões nacionais e internacionais sobre o que são as regras e quais são os direitos dos cidadãos e o que faremos quanto às reivindicações. Por outras palavras, assegurar a igualdade de todos sob a lei, não apenas em princípio, mas na prática também e nas experiências vividas. É uma parte da manutenção do Estado, manter com os cidadãos e também a prestação de serviços e segurança aos cidadãos. Para expandir um pouco mais estas ideias, o Estado de Direito tem vários componentes, como o terrorismo e o crime organizado. Não temos uma definição para todos, que todos utilizam. O meu próximo slide, para lhes dar alguns exemplos. Não estou a fazer argumentos quanto à relevância e à supremacia. disto são apenas alguns exemplos e podem conhecer a Ibrahim Foundation, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o World Justice Process, que faz a mensuração dos resultados do Estado de Direito. Três exemplos, entre muitos. Vou falar sobre alguns componentes-chave que transcendem a maioria dessas definições. Primeiro, os países com um Estado de Direito robusto têm legislação coerente e forte. Os juristas aqui sabem do que se trata. É a certeza legal. Podem prever quais são as consequências de determinado comportamento, desde que saibam o que diz a lei. Podem prever as consequências e também a transparência sobre a lei, como é aplicada, também faz parte do Estado de Direito. O conteúdo das leis também tem importância. Não é só qualquer lei que se aplica, que seja melhor do que outra. Os países têm constituições e legislação que oferecem a proteção para todos os cidadãos, as que têm um Estado de Direito robusto. E a proporcionalidade é o grau de punição em proporção à extensão do crime, ou à gravidade do crime. Alguns países ratificaram convenções internacionais que aplicam alguns destes princípios que eu descrevi até agora. Muitos são signatários da Carta da União Africana e também outros são signatários de tratados sobre governação, que assegura as liberdades, o acesso dos cidadãos às opções do Estado e também do setor privado para terem recurso à lei. Idealmente, há opções de acesso à justiça para resolver um problema e eles têm conhecimento dos prós e contras e dos pontos fortes e fracos das diversas opções no seu contexto. E, finalmente, até que ponto as instituições operam com justiça também têm importância em termos de Estado de Direito? Os países que têm um Estado de Direito robusto também têm um sistema proporcional dos vários ramos do poder. E também asseguram a aplicação equitativa da lei a todas as pessoas, quer seja alguém no governo ou fora do governo. E a União Africana e os textos que estabelecem precedentes sobre isto, a Agenda 2063 da União Africana refere a estas ideias e é um Estado em que as pessoas têm acesso aos tribunais independentes e sem favor ou receio. Então, o Estado de Direito é prevalecente quando todas as pessoas estão sujeitas às mesmas regras que há meios para assegurar que as regras são aplicadas e há várias formas de acesso aos cidadãos. As pessoas têm que ter acesso à justiça para responsabilizar os outros. Isso requer um grau de liberdade civis e liberdades para que todos os cidadãos estejam a agir conforme a lei. Isso nos leva à questão de por que o Estado de Direito, como estou a falar, importa para o setor de segurança, para a eficácia do setor de segurança. Eu diria que sim, absolutamente sim. A resposta é por que importa para os senhores que a justiça e o Estado de Direito são vitais para a paz e estabilidade. A paz e estabilidade é o trabalho do setor de segurança proporcionar estes. É uma parte, é um fator que precisam implementar muito disso, como os senhores sabem, como perguntaram, como debateram, importa que haja um alto nível de confiança entre os cidadãos e o pessoal de segurança. E a desconfiança pode surgir de muitos fatores. Há percepções, uma história de desconfiança, corrupção, corrupção institucional. Existe também em muitos países frustração por parte da população por causa de respostas vagorosas aos crimes. Isso tudo implica aos níveis de confiança e o contrato social. Os senhores, como líderes da área de segurança, o que podem fazer? Podem aumentar a confiança e que depende muito a longo prazo em consolidar relações com os cidadãos e proporcionar segurança aos cidadãos. Isso envolve permitir que os cidadãos manifestem os seus sentimentos, embora isso seja contrário à posição do governo. Isso não é fácil, mas como vamos ouvir, por parte do general Coalho, há benefícios estratégicos para quando o setor de segurança age conforme o Estado de Direito, tanto externamente como externamente, com respeito a como o setor de segurança interage com os cidadãos. Cada vez mais transparência e legitimidade pode ajudar a ganhar a confiança da população. Isso já não é fácil, mas isso ajuda a todos a abordarem as ameaças, desafios nacionais. Há um argumento a longo prazo, por que isso importa ao curto prazo. É talvez mais difícil ver os benefícios de curto prazo, mas é um excelente investimento, embora não vejamos os ganhos imediatos. Outra pergunta que a Marta apresentou, como que o Estado de Direito se encaixa nos desafios de segurança e as tendências que estudamos, as vegas tendências, como se encaixam. Eu vou lhe dar alguns exemplos, se pudermos passar para o próximo slide. Em termos de desafios de segurança, há alguns exemplos que podemos imaginar, e eu vou lhe dar alguns. Primeiro, Estados de Direito, questões podem contribuir ou impulsionar insegurança em certos contextos. Podemos verificar isso em termos de extremismo violento. Podemos também falar de crime organizado transnacional, crime ou conflito. A doutora Anne Warren, semana passada, falou do novo relatório da UNDP, que demonstra o vínculo entre Estado de Direito, justiça e segurança. Sabemos que abusos de direitos humanos por parte dos protagonistas do setor de segurança e a percepção por parte da população que são tratados injustamente pode provocar indivíduos a se aderirem a grupos de extremismo violento. Há estudos que colocaram na Nigéria, nos camarões Somália e Sudão, que comparam o histórico das pessoas que se aderiram a pessoas que se aderiram a essas entidades violentas e aqueles que não, e comparam essas pessoas. para saber o que provocou, qual a experiência que provocou as pessoas a tomarem aquele caminho na vida. E o estudo determinou que 71% daqueles que se aderiram a grupos violentos disseram que o motivo foi porque as forças de segurança do país arbitrariamente abusaram ou assassinaram um amigo ou membro da família deles. Há outros estudos por parte de ONGs que estão a fazer um trabalho semelhante no Sahel e em outras regiões que chegaram a conclusões semelhantes às percepções de que as autoridades dos estados estão a agir com impunidade podem exacerbar essas tendências de aderirem ao extremismo violento. Posso falar também de crime organizado transnacional. Sabem que os atores embutidos nos estados para facilitar essas atividades criminosas se encaixam nessa realidade. Medidas de anticorrupção, anti-abranqueamento de dinheiro, essas medidas e esses mecanismos de dissuação podem seguir através desses instrumentos. A duração de guerra civil podem ser exacerbados pelas queixas das pessoas. O Estado de Direito não é em si um impulsionador de conflito nesses casos de guerra civil, mas o Estado de Direito tem a sua forma de moldar como as queixas são apresentadas. O risco de conflito aumenta quando grupos de identidade enfrentam disparidades no seu acesso ao poder que pode ser devido a práticas discriminatórias, nem sempre, mas há queixas localizadas sobre controvérsias financeiras ou até rivalidades ligadas a hierarquias de casta. Isso pode contribuir à rebelião, à guerra civil e aspectos dos Estados de Direito não são os determinantes de guerra civil, mas fazem parte dos processos de governação que moldam a violência em definidas sociedades e temos que imaginar o fenômeno dessa forma. Podemos ir ao próximo slide, por favor? A segunda maneira que eu gostaria de apresentar como o Estado de Direito está na base de muitas dessas oportunidades e desafios de segurança e relaciona-se muito às megatendências das quais falamos, urbanização e a expansão demográfica. Nas próximas décadas, 80% do crescimento em África ocorrerá nas cidades. Observamos uma expansão demográfica enorme nas cidades africanas, muito mais africanas em áreas urbanas. Esse crescimento sublinha a importância dos direitos dessas pessoas e temos que tomar cuidado quanto a essas abordagens pesadas por parte dos governos contra as pessoas ao abusarem seus direitos. Especialmente onde há assentamentos informais. O futuro de segurança vai ser moldado em grande parte pela expansão demográfica, como a Sinta e Edman explicaram. Os jovens muitas vezes são subrepresentados no processo político, ao mesmo tempo desempenham papel-chave no desempenho de movimentos cívicos importantes no reforço de governos locais e desafiar a presidentes que querem exceder aos seus limites de mandato e estão na vanguarda de ativismo quando focam-se em aspectos de justiça. Muitos jovens estão a lidar com essas queixas em suas comunidades e estão a desafiar os presidentes que são a ultrapassar os seus limites de mandato no Senegal, por exemplo, na República Democrática do Congo e outros que ainda não se tornaram notícia. Não são as únicas formas de envolvimento dos jovens em promover o Estado de Direito, mas demonstram tendências. Os jovens são interlocutores em prevenir conflitos em suas comunidades. Eu presenciei isso como professora da Associação dos Advogados. Os jovens muitas vezes trabalham nas repúblicas africanas como mediadores nas áreas rurais e urbanas. a segurança através da promoção do Estado de Direito. Eu também diria que o Estado de Direito importa para a segurança através das suas implicações quanto à migração. As publicações que temos aqui nas mesas falam dos fluxos migratórios. Por favor, leiam essas publicações. Os fluxos migratórios aos estados do Golfo, do Corona da África e até as economias da África Sul-Sahara ao norte da África. É uma grande e mega tendência também a conflitos que são provocados por essas migrações. Conforme o relatório da Africa Center, tinha 25 milhões de refugiados internamente deslocados com muitos deslocados forçosamente nos camarões Retiope, o Sudão, aqueles que migram por motivos econômicos ou por motivos de conflito enfrentam muitas questões de Estado de Direito. Leis trabalhistas, por exemplo, podem moldar as oportunidades dos migrantes em termos de oportunidade de bem-estar social. Os migrantes econômicos que não têm o status legal podem correr risco de tráfico de seres humanos. A maneira pela qual as leis e as políticas definem a condição da pessoa podem determinar quem sofre a marginalização. A aplicação da lei relevante ao status civil tem implicações importantes quanto aos direitos, à propriedade. Conforme um robusto Estado de Direito, as leis sobre a condição civil da pessoa são constantemente aplicadas e respeitadas. E o contrário, há incertezas sobre a lei. Pode-se ver que no início talvez não haja um vínculo, mas se examinarmos os mecanismos, os processos, o Estado de Direito encontra-se no cerne daquilo que estamos a examinar. Eu acho que eu cheguei no final, temos somente mais um minuto, perfeito, porque estou aqui preparada para passar a palavra para o gênero alcoólico porque vamos falar sobre o Estado de Direito como se aplica especificamente ao setor de segurança. Asegurar que o princípio de que ninguém está acima da lei aplica-se nas instituições de segurança e para todos aqueles que interagem com os cidadãos em nome das forças de segurança e que haja mecanismos de fiscalização e responsabilização e que haja métodos de interrelacionar com a população e assim avançar o contrato social do qual eu falei. Existe boa governança, existe isso, boa governança do setor de segurança e há práticas não tão boas. Mas voltando ao proporcionamento de serviços, deixa eu lhes deixar com essa ideia que terminar com esse slide, o que chamamos de uma boa governança do setor de segurança depende da prática de aplicar os princípios da boa governação ao setor de segurança específico. É baseado na ideia de que o setor de segurança deveria ser responsabilizado como qualquer outro provedor de serviços do Estado. depende portanto do princípio de controle por parte dos civis e múltiplas instituições trabalhando conjuntamente para assegurar que o proporcionamento de serviços sejam baseados em sete princípios que eu tenho aqui a responsabilização, transferência, Estado de direito, participação, resposta, eficácia e eficiência. Eu não vou falar de cada um deles mas deixa eu resumir todos juntos. Os serviços de defesa e segurança têm de proporcionar a segurança a todos os fatores, todo o povo é consultado quanto a essas políticas, toda uma gama de instituições de fiscalização são empregadas e envolvidos ao regular o proporcionamento desses serviços de acordo com o princípio do Estado de direito e também deveria haver num sistema desses informação independente disponível sobre a qualidade de segurança disponível. Isso talvez proverá da sociedade civil do parlamento de toda uma gama de instituições e por final deverá haver planos para gerir esses serviços de maneira capaz. Na sessão 14 vamos ouvir falar mais sobre como realizar isso. O general Kuali vai seguir com mais pormenores a falar sobre as instituições formais e informais para realizar esses sete princípios da boa governação do setor de segurança. Alguns eu não mencionei mas temos aqui no slide meios de comunicação sociedade civil inspetorias parlamentos comissões parlamentares e aí na sessão